Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma peça simples, mas muito útil. É um puxa-saco. Vamos utilizar a chita. Olha que chita linda. Essa chita é da Sassarico Shop, tá? Tá aqui embaixo todas as informações do site, do Instagram, o WhatsApp, com quem vocês falarem lá. Isso é usar o cupom do LAMPRE, que vocês têm 5% de desconto. Olha, eu tô usando também a manta, tá? Os tecidos e manta da Sassarico. Então, vocês vão precisar cortar esse aqui. 45 de largura por 44 de altura. Eu já posicionei as peças e fiz um quilting. Eu tô usando a manta R1, tá? Isso aqui é a aba. 13 por 15 centímetros. Fiz também a mesma coisa, olha, só que isso aqui eu fiz um quilte diferente, tá? Aí eu peguei um tubinho desse de linha e marquei, só arredondei aqui um pouquinho, tá? Quando for arredondar, você tá observando que essa rodinha aqui tem que ficar nessa aqui, olha, nessas laterais. Assim, tá? Não vai colocar assim, olha, não vai colocar assim que fique fora, não. Tem que colocar assim, que fique bem rente. Tá? Se colocar assim não tem como, né? Tá bom? Então, eu já fiz isso e vou cortar. Tá? Já marquei. Vou fazer isso aqui e vou... Pronto. Aqui. Eu vou usar viés, esse viés foi eu que fiz, tá? Ele tem 4 centímetros de largura, mas vocês podem usar o viés pronto, tá? Ou fazer o de vocês, né? Só que pra fazer esse aqui tem que ser aquele viés enviesado, não pode ser aquela tira. Ser o viés mesmo. Então, vamos lá. Gente, eu já costurei aqui o viés. Tô deixando aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link pra vocês, é... Pra quem não sabe pregar viés, né? Eu ensino, uma aula que eu ensino como pregar viés, olha assim. Olha como é que fica. Tá? Então, já preguei o viés, né? Cortei, como vocês viram, e preguei o viés, tá? Agora, vamos pegar essa parte aqui. Eu falei pra vocês que 45 é a largura, né? Então, nós vamos fazer isso, olha. Encontrar o meio. Eu fiz isso pra encontrar o meio. Fiz aqui assim. Nos dois lados e marquei, tá? Aí, olha, marquei na largura, que é 45 centímetros. Aí, eu pego assim as laterais e trago até essa marcação. Nos dois lados. Aqui também. Volto aqui, olha. Deixo certinho. Pronto. Aí, na parte de cima, né? Eu vou medir. Vamos lá. Olha. Dobrei. Tá bem no meio aqui a marcação. Aí, eu vou medir, olha. Dessa dobra pra cá, 4 centímetros. Tá aqui, já tá marcado. E do outro lado também. Aqui, 4 centímetros. E vira aqui e faz a mesma coisa. 4 centímetros. Daqui e aqui também, tá? Sempre dessa dobra pra cá. Pronto. Marcou. Ah, mas antes disso, de vocês, quando dobrarem aqui, vocês vão marcar essa parte da dobra. É importante fazer isso, tá? Aqui, ó. E eu já dei um pique. Olha. Aí, onde marcou esses 4 centímetros, você vai dobrar essa parte que eu dei o pique, que é a lateral, né? Da dobra. E vai dobrar bem aonde eu marquei os 4 centímetros. Deixa eu só conferir aqui pra ficar certinho. É aqui. Assim, ó. Aqui tem os 4 centímetros e aqui também eu vou fazer isso. Juntei, olha. e essa parte fica aqui pra dentro. Tá? Faz uma prega, né? Nas marcações. Digamos assim, que é mais fácil pra vocês entenderem. Aqui. Aqui é a mesma coisa. Faz uma prega nas marcações. Olha. E deixa a gente olha, bem aqui assim, tá? Rente. Não vão deixar essa parte aqui pra baixo, não. Tem que tá rente pra dar certo. Aí vai fazer isso aqui. Abre. Olha, tá aqui a prega. Tá aqui a prega. E vou passar uma costura aqui e aqui também. Deixa eu passar essa costura rapidinho. Pronto. Observe que eu... A prega, né? Aí eu fiz, olha. Passei uma costura. Agora, eu já sei que o meio é aqui. Tá aqui a marcação do meio. Só conferindo. Pronto. E vou... Vou dar um pique aqui. Acho que é melhor porque a marcação tá meio apagadinha. Pronto. Agora eu vou posicionar. Encontrei o meio aqui também já. Vou até marcar novamente. Encontrei o meio. E vou posicionar aqui, olha. Direito com direito. Posiciono aqui. E vou passar uma costura. Pronto. Passei a costura. Esse aqui vai ficar pra frente. Depois que fizer isso aqui, não puxa saco, esse aqui vai ficar assim. tá? Então, depois que passou isso, posicionou aqui, centralizei, eu vou... Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Tá. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou posicionar o viés. Tá? Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Olha, aqui eu posicionei direito com direito o viés. Agora eu vou dobrar aqui e vou passar uma costura. É um viés bem simples. e a gente já posicionei esse viés. Tá? agora eu vou fazer isso aqui. Cortar aqui bem rente. E... posicionar... posicionar... viés desse lado. Deixa eu pegar o outro. E desse aqui também. Vou posicionar pelo avesso. Bora. Começar daqui, deixar rente. depois desviro e rebato. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui. Ok? Gente, esquecemos de uma coisa, né? Vocês nem me avisaram. Tô brincando. Como é que vocês vão avisar, né? Olha, colocar aqui o... A... A partezinha, né? Pra pendurar o... Puxa-saco. Eu cortei 12 centímetros. Fiz do viés com 4 centímetros de largura. Cortei 2 centímetros e posicionei aqui bem no meio. Tá? Então, é o que vocês vão fazer. Quando forem colocar isso aqui, coloca por baixo já essa... Essa fichinha aqui, né? Essa parte. E... Bota bem no meio pra poder colocar o viés, tá? Tá aqui, ó. Eu já posicionei. Agora, vamos lá. Aqui. Eu falei pra vocês, né? Aqui... A minha parte de cima que tinha que costurar o viés rente. Não, não tem que costurar rente. Porque tem o acabamento... Olha, tem o acabamento. Então, você vai fazer o quê? Colocar aqui do lado avesso, colocar o viés direito com o direito, virando 2 centímetros pra cá. Olha, como eu virei 2 centímetros pra esse lado, né? Do lado direito. Posiciona, deixa bem rentezinho aqui. E passa uma costura... Eu passei por cima da dobrinha, tá? Fiz isso dos dois lados. Porque pra quando virar, olha, fica assim. Aí, nós vamos fazer o acabamento que vai ficar dessa forma aqui, ó. Bem bonito, tá? Agora, vamos fazer assim. Olha, eu medi aqui a parte de baixo. Daqui pra cá, eu medi 8 centímetros. 8 e marquei. Deixa eu ver onde foi que eu marquei. Acho que já até apagou, gente. Ah, não, tá aqui, ó. Medi 8 centímetros, tá? Daqui pra cá. Aqui não precisa porque eu vou unir os dois. E a parte de cima? Daqui... Não, melhor. Medi daqui pra cá 8 centímetros e dos 8 centímetros pra cá eu medi 10 centímetros. 10 centímetros. Tá? Então, daqui pra cá 8 centímetros e daqui pra cá 10 centímetros, tá? Pronto. Agora, eu vou fazer isso aqui, gente. Olha, olha como é que tá. Aqui, ó. Tá assim, tá? O viés tá aberto. Eu vou unir essas duas partes aqui. tem que deixar olha, Aqui, ó. Quando dobrar tem que ficar assim certinho. Então, vocês vão juntar dessa forma, ajeitar bem essa parte de cima aqui. E aí, olha, passar uma costura até aqui onde eu marquei os 10 centímetros. Tá aqui a marcação. Aqui. Juntar. Vou passar uma costura. Olha, tem que tá... Coloca o alfinete, tá? Como eu falei, essa aqui tem que tá bem em cima dessa outra aqui. Aí, vou passar uma costura bem rente aqui, olha. Bem rente. Não é por cima do tecido. É rente. Bem juntinho. Até nessa marcação de 10 centímetros. Aí, aqui embaixo, a mesma coisa. Vou passar uma... Vou juntar aqui, olha. Os dois. Olha aqui como é que fica. Certinho. Aqui. E vou passar uma costura também aqui rente, tá? A partir da marcação dos 8 centímetros. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá? Eu vou fazer isso. Gente, então vamos lá. Fiz a costura que eu falei pra vocês, né? aqui, ó. Depois que fez essa costura, aí vai abrir. Olha, essa costura onde faz, olha como é que fica. Tem que ficar presinho aqui, ó. A parte do viés. Aí, tá assim, né? Fez a costura assim. Assim. Fez aqui, como eu falei pra vocês, aí abre o viés, passa ferro, tá? aí eu vou fazer uns pontinhos aqui na mão, tá? Você pode fazer um ponto atrás, pode fazer um ponto invisível, pra segurar. Aqui, pode fazer um ponto decorativo na mão mesmo, um ponto caseado, tá? Faz bem rapidinho. Vou fazer assim, olha, segurando cada lateral. Boto, faço segurando desse lado e esse aqui também, costuro os dois lados, que essa parte aqui vai ficar por onde vai sair os saquinhos, tá? Então, eu vou fazer isso agora. Na máquina não vai dar pra fazer, tá? Porque a peça ela é estreitinha, mas fica muito bonito com esse acabamento, tá? Então, gente, já fiz aqui, olha, toda a parte aqui na mão. É importante que vocês usem a mesma cor da linha, tá? Que qualquer imperfeiçãozinha não vai aparecer. Aqui, eu usei um tic tac. Vocês podem usar, podem usar um velcro, tá? Olha, coloquei o tic tac e aqui você vai pendurar. Agora, aqui embaixo, vamos fazer a caixinha. Olha que bonito que ficou. vamos colocar pro lado avesso. Olha, ficou assim, né? Aqui, nós temos o meio que já tava marcado, né? Como eu falei pra vocês, é assim que eu faço. Então, a gente junta aqui, olha, o meio aqui é onde tem o encontro do viés. Aí, eu vou posicionar aqui certinho. Aqui. Bem certinho. Deixa eu passar essa costurinha aqui pra poder continuar explicando pra vocês. Olha, tá bem visível que tá com linha vermelha. Tá aqui, né? costura. Agora, vocês vão fazer uma caixinha quatro por quatro. Quatro centímetros, vocês vão medir a partir dessa marcação. Uma, duas, três, quatro. Tá aqui, ó. E marca, tá? Eu, no caso, eu fiz assim, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu coloquei aqui, olha. quatro centímetros. Fica bem em cima dessa linha pra cima, dessa costura pra cima que mede quatro centímetros. Eu já fiz, olha. E aqui na lateral, deixa bem aqui, quatro centímetros. Uma, duas, três, quatro. Aí, marca. Faz isso dos dois lados, tá? Agora, nós vamos fazer isso aqui, olha. aqui. Junta. Vamos fazer aqui, antes, a gente vai colocar um viés aqui pro acabamento. Depois, se colocou o viés, a gente vai fazer isso, olha. Juntar aqui, bem certinho, olha. Tem essa marcação da lateral, deixa eu mostrar pra vocês que é pra coisa ficar bem explicada, né? Se não, não adianta. Deixa eu pegar aqui, minha. Deixa eu ver. Aqui, tem a lateral, né? Eu sempre falo isso pra vocês, olha. aqui também a lateral. Quando for fazer essa caixinha, essa marcação da lateral tem que coincidir com essa costura aqui, tá? Pra poder ficar bem certinho. Aí, eu faço nas duas e já aprontou. Então, vamos pra máquina. Gente, olha o que eu fiz. eu cortei antes, cortei deixando espaço pra costura, a folga, tá? Porque nós vamos passar a costura em cima do risco. Então, eu cortei antes da gente colocar o viés. Vamos colocar o viés agora. o viés. e pronto e agora é fazer a caixinha aqui ó só virar isso aqui assim como eu falei e ajeita direitinho a passar uma costura aqui fazer do outro lado observando que da mesmo lado que vocês vão deixar o viés deixe desse lado aqui também agora é colocar o viés fazer a mesma coisa que eu fiz agora olha eu tô deixando um espacinho aqui aqui ó aí eu vou fazer isso olha eu dobro opa dobro e passo por cima da marcação aqui fez isso volta pra cá dobra vira assim ó e passa a costura pronto agora é só tirar o excesso vou fazer do outro lado e já encerrou ok então gente agora ó é desvirar tá vamos desvirar aqui por cima que é onde vai entrar os saquinhos gente olha que coisa linda que ficou esse puxa saco e simples de fazer né e olha aqui esse aqui vai ficar com o buraquinho abertura aonde vai sair os saquinhos e aqui vai entrar tá agora você vai fechar se quiser você pode fazer ele também sem estrutura tá sem colocar estruturador olha aqui lindo né e lindo né deixe seus comentários compartilhe meus vídeos tá que sempre tem alguém pra ajudar aí né a gente pode ajudar com esses com essas aulas gratuitas e você que me assiste pela primeira vez gosta do que eu faço se inscreva no meu canal não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações que aqui sempre eu tô preocupado em fazer novidade grande beijo e até o próximo